Hoje eu queria perguntar pra você qual o nível de desenho que você acha que você está ou o nível de desenho que você queria chegar e olha só esse Goku aí, um nível bem bacana, não é? Isso eu falo pra você que dá pra melhorar um pouquinho e aí, melhorou, não melhorou? E ainda dá, galera, pra melhorar olha só esse Goku que eu fiz recentemente bacana demais, não é? E hoje eu vou apresentar pra vocês o mais novo método um método que está fazendo diversas pessoas aprenderem a desenhar e pessoas que já sabem desenhar evoluírem ainda mais então galera, esse método é muito simples e fácil isso vai fazer você aprender e evoluir de um jeito muito rápido e se você realmente quer aprender a desenhar os seus personagens favoritos ou até mesmo criar o seu próprio personagem essa é a sua oportunidade, vou deixar o link aqui na descrição é só você clicar e conhecer um pouco mais o curso é 100% online, mais de 35 vídeo-aulas, acesso vitalício e se você achar que não evoluiu, que esse curso não foi pra você a gente devolve o seu dinheiro, então não perde a sua oportunidade a gente devolve o seu dinheiro e se você acha que o seu dinheiro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto